Cheira no meio do fundo do futebol de Javier Pastora. Grande, grande pormenor, 2 a 0 por Pelletrini. Não foi um pormenor, foi um pormaior e o capitão da Roma faz o segundo para a equipa de Paulo Fonseca ao minuto 70. Apoio de Javier Pastora 3-2, topo de Jano, o Sancho, e o deixou-se sem, e o português Rafael Guerreiro vai dar na ele golfeira. E aí O re, ele já está na centralização, joga com a ZR Pobriga com a silla e com o seu risco, quando matra, o re, na 76 minutos E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.